Sinéphilos e sinéphilas, podem chegar! Bem-vindos a mais um vídeo da temporada 2017 de Eu Leio Créditos. Hoje eu vou dar uma listinha, 7 filmes que particularmente eu adoro, mas que pouca gente assistiu. Filmes que não tiveram muita divulgação, que passaram em circuitos alternativos. É muito bacana encontrar um pequeno grande filme, Pérolas Escondidas ao longo do ano nos circuitos. Assistir a esses verdadeiros achados é muito legal. Eu vou começar citando um filme brasileiro chamado Saneamento Básico, o filme. Um filme de 2007 com Wagner Moura, Camila Petanga, Fernanda Torres, maravilhosa, amo. Escrito e dirigido por Jorge Furtado, o mesmo cara que fez o clássico Ilha das Flores. É um drama cômico, uma comédia dramática, que é o meu gênero favorito. Você ri, mas você ri muito durante o filme. E ao mesmo tempo é uma crítica, faz uma crítica ao poder público. E como aquela pequena comunidade tem que se virar para conseguir uma obra de saneamento básico. O filme é muito bom justamente pelas atuações, que são muito naturais. São atores, eles têm que interpretar justamente personagens que não sabem atuar. É muito engraçado. Essa é a sua cena. É a cena chave do filme. Posso dar um estapa nela? Faz como você sentir, vai fazendo como vier, tá? Eu sou uma estrela, e uma estrela não pode morrer no lixo. Corta! Perfeito! Acho que a gente precisa fazer mais comédias dramáticas. Estômago, O Palhaço, o filme mais recente do Celta Mello, que eu também adoro. Muitos argentinos vão nessa linha, continuando na linha da comédia. Só que agora é uma comédia musical americana, que eu adorei. Se chama Os Produtores, do Mel Brooks. Um filme, na minha opinião, engraçadíssimo. É um filme musical baseado numa peça da Broadway. A gente tem aqueles guilty pleasures, tipo, cara, como é que você gosta disso? E eu tenho que confessar, eu chorava, eu chorava de rir. Se você gosta de um besterol, vale a pena. Agora, saindo da comédia, indo para o romance dramático. Gente, vamos falar de John Carden. É provável que você tenha assistido a um filme com o Adam Levine, o Mark Ruffalo e a lindinha Keira Natalie, chamado Begin Again, que recebeu um nome um pouco complicado em português. Mesmo que nada der certo, mesmo se nada der certo. Que tem músicas muito bacanas, muito legais. É um filmaço, eu adoro. Mas não é sobre esse filme que eu vou falar. Porque esse provavelmente você conhece. Só que antes desse filme, John Carden fez Once. Apenas uma vez. Um filme de baixíssimo orçamento. Os protagonistas é uma dupla de cantores, que são cantores de verdade. E já se apresentaram, inclusive, no Brasil. É um filme mais lento, um filme escuro, que foge absolutamente dos padrões comerciais. Mas a história é muito bonita. Eu fui assistir e me apaixonei. A principal música do filme, que é Falling Slowly, é maravilhosa. E ganhou o Oscar de melhor canção em 2007. John's Dead. O filme fez sucesso na base do Boca a Boca. E acabou virando peça na Broadway. Um filme que saiu da pequena Irlanda. Ganhou um Oscar em Los Angeles. E virou peça em Nova York. O John Carden fez barulho com Once. Conseguiu notoriedade. Ele, então, foi trabalhar em Hollywood. Fez o filme com o Ruffalo, a Peter and Natalie. O Adam Levine. E é um belo filme também. Eu adoro, adoro as músicas. Agora, um curta-metragem. É um curta-japonês de 2008. Que ganhou o Oscar de melhor curta animado. Chamado The House of Small Cubes. E é lindíssimo. De uma sensibilidade. Eu acho que ninguém, ninguém consegue falar sobre esse ciclo da vida melhor do que os japoneses. Uma sensibilidade que só os japoneses têm. Tinha no Netflix até um tempo atrás. Não sei se ainda tem. Mas pesquisa. Isso vale muito a pena. No vídeo passado, porque amo cinema. Eu falei um pouquinho sobre esse filme. É um filme chamado Francis Ha. É um drama, mas também com pitadas cômicas. Sobre uma garota que está tentando encontrar ali o seu lugar no mundo. Ela vive em Nova York, onde ela dá aula de dança. E é uma garota cheia de sonhos. Mas é de uma doçura a interpretação da Greta. Ela é muito natural. Parece que ela é a gente como a gente. É um filme muito sensível, muito legal. Verborrágico um pouco. Porque é do estilo do roteirista. Nesse sentido, me lembra até um pouco Richard Linklater. Com seus Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. Que eu também adoro. Eu sou fã do Richard Linklater. No Ovalvo, que segue um pouco nessa linha. Tem várias cenas muito legais. E uma delas, a personagem da Francis, conta para os amigos. Ela está em uma festinha, em um apartamento. E ela fala o que para ela é o ideal de amor, de relacionamento. E é um texto muito legal. É o seu personagem, em essa vida. E é engraçado e triste, mas apenas porque essa vida vai acabar. E é o mundo secreto, que existe aí, em publico, unnotizado. Que ninguém mais conhece. É tipo como eles dizem que outras dimensões existam em todos nós, mas nós não temos a capacidade de percebê-los. Isso é o que eu quero, fora de uma relação. Agora é um filme italiano, italiano. Chamado Para Sempre na Minha Vida. Esse filme eu assisti quando eu era, ali, adolescente. Essa lista toda que eu estou dando aqui. Sem dúvida, o filme é menos conhecido. É um filme sobre amor, dentro de um contexto de revolta política. A história é de um grupo de garotos, cuja escola está sendo ocupada. Existe uma rebelião de estudantes ali. Uma briga com a polícia. Dentro desse cenário, o protagonista só está preocupado, na verdade, em arrumar uma namorada, em se apaixonar. Então, esse contraste é bem legal. Internamente, o cara busca uma coisa. A busca do amor. E externamente, ele vive num mundo, num contexto totalmente avesso à possibilidade do amor acontecer. É deste filme, a cena de beijo, que mais me marcou. Até hoje. Acho que eu assisti no tempo certo. Tem muito isso, né? Você assistir aquele filme na hora certa, com a idade certa. Lembro até hoje, quando a locadora da minha rua estava liquidando os DVDs, porque ia fechar as portas. Eu fui e comprei um DVD deste filme, dirigido por Gabriele Muntino, um diretor italiano, que dirigiu depois A Procura da Felicidade, com Will Smith. E, para fechar essa lista de sete filmes que eu adoro, e acho que pouca gente assistiu, O Espanhol, Elsa e Fred. É uma graça. Um casal octogenário, septogenário, não sei. Que se conhece, e lógico, acabam tendo um romance. Ele é um velho hipocondríaco, viúvo, e ela, uma senhora romântica, ela tinha esse sonho de viver a cena de Anita Eckberg na Fontana de Treve, em A Doce Vida. Mas o filme é muito divertido. É um filme de 2005, que chamou a atenção de Hollywood. E, para que o público americano assistisse, o que eles fizeram? Uma adaptação. Com o Christopher Plummer e o Shirley MacLaine. Essa já é uma versão de 2014. Esta foi a minha lista de filmes que eu particularmente adoro, e acho que pouca gente assistiu. Talvez você tenha assistido até a maioria deles. Ótimo. Concorda? Gosta da lista? Se vocês não assistiram, vale a pena conferir. Saneamento Básico, Os Produtores, Francis Ha, Apenas Uma Vez, The House of Small Cubes, Elza e Fred e Para Sempre na Minha Vida. Tem curta-metragem, tem longa-metragem, tem filme italiano, espanhol, filme brasileiro, filme irlandês, filme musical, filme preto e branco. E você? Tem algum filme que você tenha assistido que você... Uau! Esse, pra mim, foi um dos melhores filmes do ano. E é um pequeno filme que quase ninguém viu. Tem algum? Passe adiante. A temporada está chegando ao fim, então não perca mais nenhum vídeo. Estamos aí para falar de cinema para quem gosta de cinema de verdade. Até a próxima. Música 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 Música